Agora eu tô puto, ó, ó, se eu pegar aqui, ah moleque, se eu pegar aqui agora deu ruim, deu ruim pra tiga, ó, ó, ô louco meu, vamos destruir muita coisa aqui, vamos destruir muita coisa, vamos destruir, vamos destruir, aqui você pode ostentar cara, é muito foda, ah eu não quero mais essa, agora eu, eu quero pegar essa aqui ó, ó, a gate lingonzona fodona aí ó, cara, você ostenta mesmo bicho ó, quer ostentar no GTA? Nandinho Mods, fio, Nandinho Mods é a parada, ó, fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês hoje um vídeo pra mostrar pra vocês como ser trilionário, cara ó, muita grana na parada, como ser trilionário no GTA V Nandinho Mods, cara, uma nova parceria do canal aí, ele me deu essa conta aqui, a conta tem simplesmente 50 trilhões de dólares, cara, 50 trilhões de dólares é muita grana aí no bagulho, é muita grana na parada, tá ligado? Já vou mostrar pra vocês aqui todos os itens que tem nessa conta aqui, que tá muito foda, olha esse quarto aqui, cara, esse quarto aqui é o sonho de qualquer youtuber aí, né, ó, ó, quartozão da ostentação, então vamos mostrar aqui pra vocês aqui em primeira mão, tudo que tem aqui, zica do bagulho, opa, já entrei no canto errado aqui, olha o que eu tô perdido, irmão, tô perdido, irmão Vamos, opa, banheiro não, vamos olhar aqui os trajes especiais, ah, vai ser foder Lester, nozes, é nozes Lester Ah, cadê, 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 moleque? Olha aqui, cara, olha esses trajes, vamos olhar os trajes especiais, né, os trajes aqui salvos, ó, policial, cara, esse traje aqui eu nunca tinha visto Muito daorinha, muito foda, esse aqui é o malandrão, hein, e dá pra gente customizar a partir desses, entendeu? Tem o lixeiro, ó, você que é lixeirão aí, malandrão, e tem o invisível, cara, o invisível é foda, hein, o invisível é foda E também dá pra você customizar, ó, vários tipos aqui, ó, dependendo do seu estilo, ó, rebelde, olha aí, tem vários estilos, ó, parece um motoqueirozão aí, muito doido Tem outros estilos bem foda aí, ó, mais social e tal, mas bem vestido, desleixado, vamos olhar o desleixado, ó, todo desleixadão Esse é desleixado, quanto mais o arrumado, hein, ó, esse aqui é ostentação, hein, filho, chega a brilho, ó, ó, ah, moleque, esse aqui é chave, hein Esse aqui é fechamento, ó, de luxo, ó, louco, meu, parece aqueles gangstersão, ó, 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 rapaz, o cara tá até com cachecolzão ali na beca, viu, filho Vamos pegar esse estilo aqui, ó, esse estilo aqui tá foda, hein, estilo aqui eu gostei, tá da hora E tem muita coisa, ó, que você for pegar aqui tem blusas independentes, ó, calças, tem tudo, cara, tudo, óculos, acessórios Tá muito foda, brinco, ó, ah, eu quero botar um brinco de ambos os lados aqui, ó, vamos pegar um brinco chavoso aqui Ô, louco, meu, ô, louco, meu, vamos ver aqui um foda, um foda Vamos pegar um foda aqui, ó, ó Caralho, velho, vamos pegar um legal aqui, não tem nenhum legal, não Da caveirinha Ah, tem nenhum chavoso demais assim, não, vou botar esse aqui que tá bem chamativo, ó Vamos pegar um óculos melhor que esse óculos aí, tá feioso, filho Relógio, luvas, correntes, óculos Vamos lá, vamos pro óculos de luxo Vamos ver os óculos de luxo Ah, moleque, ah, moleque Cê é louco, meu Esse aqui não gostei, não Esse aqui tá feio demais, velho Tá feio pra caralho, óculos casual Ô, louco, meu, olha aí Caraca, os esportes, os esportes, os esportes é mais chavoso Não, esses esportes eu não gostei também, não Vamos deixar esse aqui que tá style também, tá bom Tá bom Ó, já fizemos o personagem aqui Agora eu vou mostrar pra vocês os carros, filho Contas modificadas Nandinho Mods, cara Muito foda Um preço bem da hora, bem acessível, cara Você vai conseguir manter tudo da sua conta Não tem problema nenhum, ele consegue vincular e tal E é de boa, cara, é de boa, tranquilo Dá pro PS4, dá pra várias coisas aí, eu acho que Xbox também dá Dá pro PC, eu tô jogando aqui no PC Ó os carros que ele colocou aqui, ele consegue botar vários carros aí pra você, ó Tem muitos carros fodas aqui, ó Tem essa motona aqui, chave também Ó, ó, olha aqui esse carro, filho A funerária, é? Parece a funerária, ó Ó, vamos pegar esse carro aqui, que tá daorinha Tem vários carros fodas aí E se você não gostar do estilo de carro que vem Você pode muito bem comprar ou então customizar outros carros, cara Porque vocês estão ligados Ô louco, tá bugado aqui Eu por que esse carro é assim mesmo Ó, é, o carro é assim mesmo, filhão Cê é doido, meu Olha a potência da máquina Você pode customizar, você pode Você vem com todas as armas Você vem com dinheiro pra caralho aí pra comprar itens E tá muito foda, tá muito da hora, cara Olha, olha esse carro, tá muito bonito, cara Tá muito bonito Eita, cuzão Ó, tá muito bonito e muito estiloso, filho Tá vendo aí, ó Ó, deixa eu ver o nome dele aqui Eu não sei o nome desse carro É um... Cockett Cockett Eu pensei que seria o Corvette, mas é Cockett Ô louco, meu Moleque, tá nervoso ali Ó, vou mostrar pra vocês aqui as armas, ó Olha as armas, olha a quantidade de arma E em cada item aqui, ó Eu consigo mudar o tipo de arma Aqui, ó Olha o tanto de arma De... De, ó Tem um martelo Tem um... Tá muito foda, cara Tá muito foda Ó, o machadinho aqui, ó Se eu quiser vir aqui E pá Toma Corre, moleque Ei, filha da puta Meu Deus O moleque aqui Vacilou agora comigo, filho Agora... Agora... Agora eu tô puto Ó, ó Se eu pegar aqui Ah, moleque Se eu pegar aqui agora deu ruim Deu ruim pra Tiga Ó, ó Ô louco, meu Vamos destruir muita coisa aqui Vamos destruir muita coisa Vamos destruir, vamos destruir Aqui você pode ostentar, cara É muito foda Ah, eu não quero mais essa Agora eu... Eu quero pegar essa aqui, ó Ó A Gate Lingunzona fodona aí, ó Cara Você ostenta mesmo, bicho, ó Quer ostentar no GTA? Nandinho Mods, filho Nandinho Mods é a parada, ó Tá muito foda A polícia tá chegando aí A polícia tá chegando aí Vamos ver o que a polícia vai fazer Vamos ver o que a polícia vai fazer A polícia vai tomar bala, filho Cadê a polícia? Cadê a polícia? Cadê o meio? Cadê o meio que eu quero pegar os PM ali, ó Ó, ó Ô louco, meu Até helicóptero Vamos derrubar helicóptero Vamos derrubar helicóptero Vamos derrubar helicóptero Será que o helicóptero cai, filho? Será que o helicóptero cai? Ah, moleque! Cai, desgraçado. Cai, desgraçado. Cai. Cai. Ah, morreu. O helicóptero não caiu, cara. Mas vocês viram aí. A conta é muito foda, bicho. Olha a casa. Olha a casa, filhão. Você pode comprar mansões. Aí você tem trilhões, bicho. Trilhões. Não é milhões. Não são bilhões. São trilhões de dólares. Está muito foda. Está muito foda mesmo. Então, você que curte aí GTA, vem para o Nandinho Mods, cara. Vai estar todos os links dele aí na descrição. A parceria nova do canal aí. E eu vou lançar uma parada aqui. Você que comprar qualquer conta modificada com o Nandinho Mods, você deixa o Facebook lá com ele. Lá quando você comprar. E você vai jogar, vai gravar uma partida comigo aqui. Você me adiciona. Você me adiciona aqui no GTA. E você vai jogar uma partida aqui comigo. A gente vai gravar junto. Beleza? Desafio lançado aí. Quem comprar vai gravar comigo. Então, é nóis. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha com um amigo teu aí que joga GTA. Olha que ostentação. Aí ele vai lá dar uma olhada e tal. E se vocês gostarem, é nóis. Tamo junto. Valeu, galerinha. Fui. Ó, vamos tentar pegar alguém daqui, ó. Pegar aquele cara lá no sinal ali, ó. Ih, já era, filho. Ih, já era, tobei, filho. Ih, já era outro. Opa, esse aqui não vai escapar não, filho. Esse aqui... Ei, 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 ei. Ah, filha da puta, velho. Ah, o moleque escapou. Tamo junto, valeu. Fui. Fui.